Uma pessoa ficou ferida num acidente entre carro e moto hoje de manhã no cruzamento da Avenida Coronel Ferreira Leite com a rua Dércia Machado Gontijo, na zona sul de Ribeirão. Segundo testemunhas, o automóvel não respeitou a parada obrigatória e acertou a moto. O corpo de bombeiros socorreu a vítima com ferimentos leves.